E ae gamers, sejam bem vindos a missão peças eletrônicas, no pesadelo, eu Gui Schuder voltei, Lamina Boomerang de nível laranja, comprei, não comprei esse machado não, mesmo sendo de nível laranja, apesar que é um machado muito maneiro na hora, mas já tenho 3 armas pesadas, quero usar muitas armas pesadas não, vou usar essa arma que eu acabei de comprar, para poder gravitar uma outra arma em DLC, Blade Max, colocar um executor, assassino, e o cruzado, pronto, a arma ficou com 2.250 de dano, eu não tinha ela de nível laranja, só tenho ela de nível dourado, fiquei com umas marra boa no estoque, galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até aqui no térreo da torre do Breck, e é só vocês interagirem com essa missão secundária, peças eletrônicas aqui nesse quadro, na parede, lembrando galera, que essa missão secundária que irei fazê-la, é a terceira missão secundária, desse careca, que é o Toiga, é igual assim, é só interagir, e aparece essa janela no meio da tela, que é o recado dessa carta, peças eletrônicas, dificuldade, modo histórico, é fácil, objetivo, só tem um só, colete peças eletrônicas, e traga para o Toiga, instruções, designado por Toiga, eu preciso de várias peças eletrônicas, o máximo que vocês encontrarem, nós melhoramos o alcance da comunicação na vizinhança, mas os nossos rádios estão acabados, e eu preciso de peças para substituir, tem uns postos de gasolina, onde talvez dê para encontrar algumas peças, de qualquer forma, tragam para o Toiga qualquer coisa que encontrarem, podem ser as peças de metais, disse na última frase, qualquer coisa né, fazer o que, recompensas, irei galera, receber 2500 pontos de XP, vezes 1.2 pontos de XP a mais, por eu estar usando a skin Guerreiro Invernal, e irei receber também o projeto mod Eletro Técnico, e agora é só aceitar, ir embora lá, após vocês terem aceitado galera, é só vocês virem aqui na aba Missões, e selecionarem a própria missão secundária, que irei fazê-la, essa aqui, peças eletrônicas, pegar alguma coisa aqui com o intendente, algumas coisas boas, vender essas duas armas, galera vocês já devem ter visto na tela, que atualizou a missão secundária, e que eu já tenho já, os componentes eletrônicos, que são as carcaças de celulares, o que eu vou fazer galera agora, é guardar no estoque, os componentes eletrônicos que eu tenho, e vocês poderão fazer a mesma coisa, dessa forma, vocês não irão usar as peças de vocês, essas peças eletrônicas, que são os componentes eletrônicos, antes de sair aqui da área de segura, agora galera, vou mostrar para vocês no mapa, a localização onde tem um componente eletrônico permanente aqui no mapa fica bem aqui ó, deixa bem no meio, para vocês se localizarem melhor, é nesse prédio, esse prédio galera, é uma farmácia de três andares, são três andares de loot, eu lutei várias vezes já esse prédio, que inclusive galera, na gameplay anterior, eu lutei ela de novo, e lá fica um componente eletrônico permanente no segundo andar, e eu não vou lá galera, porque eu peguei na gameplay anterior, e por estar jogando recentemente, uma gameplay seguida da outra, ele e os demais itens que aparecem lá, não terão e não terão sido renovados, não terão sido respawnados, então galera, é necessário que haja um tempo um pouco maior, para que os itens e armas que nós pegamos nos mapas, se renovem, se respawnem né, tanto faz, e é por isso que eu mostrei para vocês aqui a localização, caso vocês queiram ir até lá e pegarem esse componente eletrônico, eu já prefiro lutear, porque é o que eu mais gosto de fazer no jogo, e vocês podem ver, 0 barra 2 componente eletrônico, que está na tela eles costumam galera, aparecer nessas caixas amarelas, tem aquela caixa de itens lá, caixas de itens, que nem aquela lá, seja aquela laranja ali, tem uma parecida com ela que tem aqui na cor verde já já iria abrir uma, e fica para cá, opa, segurei o botão para poder agarrar aqui na beirada, mas ele já tinha subido aqui é a outra caixa que eu falei, a caixa verde de itens apareceu um mini mapa ali, um vendedor aleatório, depois que abrir essa caixa branca de arma, irei até ele vou aproveitar e vender, essa picaria tem mais as duas armas anteriores, eu tenho um negócio para você, amigo mesmo pangaré, deixa eu dar uma olhada, facão crânio, não acreditei, comprei também de nível laranja depois venderei os itens valiosos que eu tiver que vendê-los, vendê-los, me afasterei para ele ficar falando do nosso ouvido agora vou usar essa arma para poder craftar uma outra arma, vou craftar imperatriz, que eu já tinha craftado ela, sendo que nível violeta ai, componente eletrônico, me lasquei, não tem, porque eu guardei eles no estoque, depois pegarei eles, deixei para craftar essa arma depois que eu pegar os componentes eletrônicos de volta do estoque vai para a volta de onde você veio tadinho né galera, que mal judiação que eu fiz com ele ele teve todo o trabalho de subir ali, e mandei ele de volta de onde ele veio ai bagaça, não assusta se não ai galera, olha quantos virais tem ai eu nem fiz barulho, é só sair de alguma área segura que essas pragas aparecem não preciso disso agora ai, ai eu vou precisar hahaha ai, só me deu uma porrada e equivaleu equivaleu praticamente duas porradas vc porque esses est são lá em cima abre logo n'am, veja a porta ai isso e agora, eu troco uma portada hahaha ai minha marca fazer isso Impressionante que eu não fiz barulho E mesmo assim os virais sabem Onde estou Agora estão paradinhos ali Vou pra cá que tem um carro Que eu poderia acionar a armadilha dele Que eu poderia acionar a armadilha dele Vem, encara minha marretona Morreu Vai encarar minha marretona Camufloca é melhor Sentar nos sacos Não sentei Passei vergonha Ah Eu volto De um lugar mais alto Agora sim vou sentar nos sacos Não Redimi Na minha vergonha Me redimi né Melhor dizendo Malas de carros também Tá galera Olá Mas tu é feio Toma Opa Subi Mais um nível de lenda Já estava perto mesmo de subir Vou aumentar Os danos das armas de fogo Agora os próximos três pontos Que eu aumentar de lenda Irei Igualar Aos demais Atributos Que eu já mentei tudo quatro Ai Bosta Ai Herou Que isso Que violência Ai Ela esquivou duas vezes Só da minha reta Ai Tomou Toma Toma de novo Ah Sem estamina mesmo Isso Sem estamina Morreu pra arma Mesmo Eu sem estamina Esperar a estamina encher nada Senão eu teria levado Uma porrada dela Mais uma Ai Suba ai Meu filho Suba Aperta um pulo Pra tu subir Não É pra pegar ali Pega essa bagaça Velho Eu quero acionar A magia de carro Pô Dá uma raiva Quando acontece isso Fingindo que tá dormindo Toma Bica a cabeça nele Que bosta Com os comandos Não aparecem na tela Pra poder fazer Aperta os botões Mas não acontece nada Porque os comandos Não aparecem na tela Não ficam invisíveis Ó Dando preferência Pra porcaria Da armadilha do carro Mas Não parecia a opção Poder Pegar o cabo de força Que eu queria Pegar na mão do carro Momento Geishuder Boladão Mas eu não peguei um Sequer Peguei um componente Eletrônico Não apareceu um Ah agora Apareceu o primeiro Só porque eu falei Tá vendo galera Como é bom reclamar O jogo ouviu A minha reclamação Me atendeu Todos os loots galera Exceto Das lanchonates Abandonadas Que eu estou interagindo Podem aparecer Um componente Eletrônico Esses dois Esses dois loots Ali embaixo Não interagiram Aqui não Aqui Sabia Aqui já foram Mais em cima Suba Não Fiquei na saudade De querer me agarrar Suba não Ai que delícia Também podem aparecer Galera Componentes Eletrônico Nas malas Dos carros Apareceu O jogo me ouviu Pela segunda vez Galera Ai Componente Vejam Componente Eletrônico Agora só Voltar Até o Toiga Na torre Na torre do Brack E entregar Os Os Moponentes Eletrônicos E depois pegarei Os meus De volta No estoque Continua correndo Meu filho Para Pegar Pegar Primeiro Depois eu pego Eu pensei em pegar Primeiro Ué Ele Ele Tava Falando Com a voz De outro Dublador Tá Tá Né Meu amigo Ai Ai Tá Bom Não vou falar nada Vou nem reclamar Recompensa Galera Projeto Mod Eletrotécnico E A voz Dele Mudou De novo E ele Não fica Me olhando Linha reta Não Ele Tá Olhando Sempre Pra onde Vamos falar contigo Agora não Mensageiro Galera Esse Mensageiro Quando interagimos Com ele Libera As missões Secundárias Dos irmãos Gêmeos Que irei fazê-las Em breve É por isso Que ele fica Perturbando ali Toda vez que eu passo Por ele Ele fica Falando sempre Algo do tipo Não vale Assim Eu pegar Um estoque Os meus Componentes Eletroicos De volta E agora Também Vou Craftar Minha arma Tranquilamente Não Você não Vai encontrar Coisa Melhor Em lugar Algum Vou Colocar Um Berserker Um Executor Não Tá bom Berserker Outra Berserker Outro Não aumenta Mais dano Não Tá bom Não aumenta Deixa Executor Não ia Não Você não Vai encontrar Melhor Negócio Em toda Haran Colocar Um Templário É Pode ser Pronto A arma Ficou com 2433 De dano Que beleza Mais uma Arma Boa No estoque Mostrar Pra vocês Eu não tinha Ela de nível Laranja Agora eu tenho E eu tinha Já Essa mesma Arma De nível Violeta Você não Vai encontrar Melhor Negócio Em toda Haran É mesmo Chatão Pangariazão Galera Essa foi a missão Secundária Peças Eletrônicas A terceira Missão Secundária Do Toiga Que eu joguei Vou encerrar Agora e voltarei Em breve Na quarta Missão Secundária Do Toiga Até lá Entendi nada Ele tava falando Com quem Tá né